Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de Geografia do quinto ano. A nossa aula de hoje é sobre a divisão regional do Brasil e iremos iniciar com a região norte. As regiões brasileiras. Para facilitar a administração do território brasileiro, ele foi dividido em cinco regiões. Então nós temos a região norte, a região nordeste, região centro-oeste, sudeste e sul. Qual o critério para essa divisão? Apenas as características em comum. Então nós pegamos estados que possuem o mesmo clima, o mesmo relevo, a mesma cultura, o mesmo modo de vida das pessoas e dividimos ali em uma macro região. Então a região norte é formada por Roraima, Amapá, Tocantins, Pará, Rondônia, Amazonas e Acre. A região nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e nós temos ali o Distrito Federal. Região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Região norte, ela é a mais extensa do país, ela corresponde a quase metade do território brasileiro e é formada por sete estados, que eu acabei de falar. Essas são as siglas, porque é importante a gente lembrar das siglas e saber associar, porque na maioria das questões dos livros que a gente for estudar, a gente vai ver mais o uso de siglas. Então, AC Acre, AM Amazonas, RR Roraima, R.O. Rondônia, P.A. Pará, AP Amapá e Teotocantins. O relevo, predominantemente depressões. Nós encontramos nas regiões norte, sul e um pouquinho ali na região do centro, algumas regiões que têm uma altitude mais elevada, o relevo mais elevado, que nós chamamos de planalto. Mas, entre o norte, o centro e o sul, nós temos uma região mais funda, é um relevo mais fundo. Então, é como se formasse uma curva. Essas curvas são chamadas de depressões. Então, nós podemos dizer que a maioria do território norte é de depressões. Na região norte, nós também encontramos o pico da neblina, né? Que é um ponto culminante no relevo do norte, porque é um dos pontos mais importantes do Brasil, com 2.994 metros, localizada no estado de Amazonas. A hidrografia da região norte, os rios mais importantes, o rio mais importante é o rio Amazonas. Aí, nós temos o rio Tocantins, que é onde encontramos a usina de Tucuruí e o rio Araguaia. O clima, predominantemente, é equatorial, mas no Tocantins o clima é tropical. E a vegetação, maioria floresta amazônica, em algumas partes do Tocantins nós encontramos o cerrado. Aspectos econômicos. A base econômica da região norte é o extrativismo. Mineral, vegetal e animal, sendo o vegetal o mais importante, o predominante. Então, o vegetal, a gente tem a seringueira, de onde a gente vai extrair o látex, que é um liquidozinho branco, que vai dar origem à borracha. A castanheira do Pará, de onde nós vamos tirar a castanha do Pará, que pode ser usada na alimentação, na retirada de óleos, na produção de remédios. E a madeira. O mineral, nós encontramos o ferro, o manganês, a cassiterita, a bauxita e o ouro. E no animal, é a pesca fluvial. A agricultura comercial, a base da agricultura da região norte é comercial. Então, vão-se usar grandes extensões de terra apenas para a produção de uma monocultura para exportação. A gente não vai encontrar na região norte uma grande quantidade de agricultura de subsistência. É basicamente comercial. E os principais produtos são as plantações de soja e pimenta do reino. A pecuária. A mais importante lá é a bovina. Mas nós também encontramos suíno e bufalino. Indústria, comércio e transportes. No norte, estão instaladas indústrias têxteis, alimentícias, madeireiras e de produtos minerais. Então, embora a região norte, ela seja classificada hoje como uma região que não evoluiu tanto quanto as regiões do centro-oeste, do sul e sudeste, ela possui uma grande quantidade de indústrias que passa até da quantidade de indústrias que nós encontramos na região nordeste e na região sudeste. Aspectos humanos. Aspectos humanos. População formada em maior parte por caboclos. O que é isso? É uma mescla de brancos com indígenas. Certo? Os filhos de brancos com indígenas são chamados de caboclos. A concentração das pessoas, dessa população, é em maioria nas capitais dos estados e nas cidades ribeirinhas. A herança indígena é a herança mais aparente quando você estuda a região norte, porque você vai encontrar em tudo a influência indígena. Nas danças, a gente tem o carimbó, as cirandas, bumba meu boi. No artesanato, a cerâmica marajoara e os artigos feitos com palha. Nas lendas folclóricas, mãe d'água, curupira, mandioca. Nas festas, sírio de Nazaré, boi bumbá. E na culinária, a tapioca, a caldeirada de tucunaré, o pato no tucupi e o peixe com pirarucu. Tudo isso aqui é de influência indígena. Floresta amazônica. Como nós falamos, a maior riqueza da região norte é a floresta amazônica. Por que ela é tão importante? Não só para a região norte, mas para todo o Brasil. Porque nela abrigam uma variedade de espécies. Nós temos a fitoterapia, que é a água doce responsável pelo controle hídrico e climático. O estoque de carbono pela grande quantidade de floresta. A grande quantidade de árvores. A capacidade de transferir calor e vapor para outras regiões. A diversidade de recursos vegetais, minerais e animais. E a agropecuária. E também, pelo rio amazônico, nós temos a utilização para hidrelétrica. Produção de energia elétrica. Nós temos uma perguntinha sobre o assunto que estudamos hoje. Então, pausem o vídeo, tentem resolver e voltem para ver a resposta. Então, vamos lá? Qual é o estado com maior extensão territorial e o menor? O maior é o Amazonas e o menor é o Amapá. É até interessante algumas curiosidades sobre isso. Porque, normalmente, vão te perguntar sobre isso quando a gente fala da região norte. Então, o maior estado de extensão é o Amazonas. E o menor de extensão é o Amapá. Agora, o mais populoso é o Pará e o Amazonas. São os mais populosos, onde a maior população habita. E o menos popular é Rondônia. Outra perguntinha. Quantos estados compõem a região norte? Sete estados. Qual a principal atividade econômica da região norte? O extrativismo vegetal, mineral e animal. Sendo o vegetal o mais importante. Então, é isso, gente. Toda a nossa linha foi tirada do caderno Eu Gosto Mais integrado, do quinto ano. Espero que tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima. Tchau.